E cara, eu vou falar pra vocês A experiência de desfrutar esse sorvete Dá uma música aqui É coisa fora do comum A estrada não é boa, mas a paisagem Compensa pra caramba Propriedade privada Proibido passar Bom dia, bom dia Olha só como é que tá a nossa companheira O que fizeram contigo, Pop? Tá louco, né Ivete? Então, estamos saindo hoje aqui Do hostel Temesira Aqui em Bariloche Viemos parar aqui ontem, então De presente Foi bom, né Pop? Deu pra descansar Mas eu sempre falo que Quando eu chego no hostel Eu descanso o corpo da viagem Porque tomo um banho E tem umas comodidades Mas cansa a mente Porque aí é que eu trabalho pra caramba Então, em função Ontem aproveitei o dia aqui Internet, tomada e tudo mais Pra botar a casa em ordem Trabalhar bastante nos vídeos Mas Nada melhor que cair na estrada Por isso, essa noite já foi perfeita Mas hoje vamos voltar Pro nosso habitat natural, né? Minha companheira E que bueno E já que a Pop descansou também Ontem o pessoal cortou a grama Aqui depois que eu cheguei E aí, olha só Mas não dá nada, né Ivete? Presente pra Pop também Já que ela também merece Seu descanso, seu alimento Vamos fazer A troca de óleo Vamos fazer a hermodiálise Na nossa companheira agora Do óleo ainda Que a gente comprou Lá em Treleu E tá aqui, ó Tem mais um desses ainda Que a gente vai levar junto Pra trocar mais pra frente Lá perto de Mendonça, eu acho Mas hoje ela vai ganhar Óleo novo E daqui a pouco A gente pega estrada Olha o trocado Da nossa companheira Ela fica feliz Então Assim é o jeito Que eu tô fazendo De um bom tempo pra cá Aqui na Argentina Todas as vezes Eu mesmo tô trocando óleo É um serviço simples E que na minha humilde opinião Às vezes a gente faz Talvez até melhor Do que a correria Das oficinas Eu tenho feito assim Pego uma garafa pet Abro um furo Aí eu deito a garafa Deixo escorrer lá dentro Com isso Eu armazeno o óleo E o litro de óleo novo Agora vai servir De recipiente Pra mim Além De recolher o óleo E poder dar um destino Certo Pra esse óleo queimado Ainda tem o lance Que eu posso Mais ou menos Imaginar Quanto Imaginar não Medir Quanto óleo Tá saindo Se tá tudo certo Se bem que eu Confiro o nível de óleo Praticamente todo dia E se abaixa um pouco Eu completo Mas aí dá pra ter uma noção Aqui ó Se é praticamente um litro Então Tá tudo em ordem Com a nossa companheira Até aqui E dá pra também Acompanhar Ver se tem algum vestígio De limalha Ou algo assim do gênero Esse óleo Tá um pouco grosso Mas sujeira Ele não Não tem Do motor Então Tá tudo 10 até aqui Apesar de ela Tá fazendo uns barulhos estranhos Volta e meia Vou contar um segredo Pra vocês Todas as vezes Que eu fico em um lugar assim Tipo um posto Pra trabalhar e tal Primeira coisa que eu faço Quando eu chego É tomar um banho Porque vocês já sabem E quem acha Que eu não gosto de banho A última coisa que eu faço Antes de sair É tomar um banho Porque eu já sei Que Hoje à noite Provavelmente não vai ter Então vamos aproveitar Banho de água quente É vida E deixa eu mostrar Coisa interessante Pra vocês Desse rosto Pensa num negócio Masso Tomar banho aqui Olha só Dá pra ficar vendo O movimento Cara É Boba da janelona Onde viemos parar Estamos no coração De Bariloche Conhecida por muitos Como Bari Nome modista Lá no fundo Tem um portal Como vocês podem ver E daquela parte Pra frente Esse é o grande centro De Bariloche O centrão comercial Dos passeios Das lojas De roupa De calçado De artigos esportivos De viagem De trekking De comida De restaurante Sorveterias MC Donalds Tá logo aqui na frente Tudo O que é mais famosão Tá aqui Essa aqui é a popular Rua Mitre Então quando você vier A Bariloche Com certeza Você vai ouvir Falar dela Tudo se centraliza Nas margens Dessa rua A rua Mitre Banco de la nación argentina Bom vocês podem ver Que tudo Tá por aqui E é um choque cultural Muito grande Olha só Músicos Artistas Com suas pulseiras Esculturas Enfim Tudo Você pode ver aqui Tem aqueles populares Trens Pra fazer os City tours Então vocês já perceberam Que tudo Que é mais turístico Você vai encontrar Nessa rua Aqui de Bariloche A rua Mitre A gente Por questões logísticas Volta e meia Foge desses Centros Aqui é um centro Razovelmente bem tranquilo Bom Essa parte Desde lá Daquele portal Até lá No fim Daquela rua Vocês estão vendo Que a rua Mitre É todo De Único sentido Então só vai lá É mão única Os autos E Tem muitos Calçadões E tudo mais Que é justamente Pro turista Vem passar horas Pessoas sentam aqui Final da tarde Aqui que se acha Os pacotes de turismo Também Das principais agências Enfim Tudo fica por aqui E o que que eu quero Mostrar pra vocês hoje Eu vim aqui Só pra tomar um sorvete Cara Além de mostrar Caralho essa rua Pra vocês Porque aqui É uma das atrações De Bariloche É bem legal A vibe que tem Ao redor dessa rua Claro que Geralmente também Esconde coisas caras Né Mas aí depende Do seu intuito De gastar dinheiro Ou não E por que que eu vim Aqui pra mostrar Isso aqui pra vocês Porque Isso aqui foi Indicação lá Do Matheus e da Mara Do Turning Life E vos falo Esse é o melhor sorvete Que eu já comi na vida Essa mamusca É sinônimo de qualidade Dizem que é um dos melhores Sorvetes da Argentina E olha Eu não experimentei Muito sorvete Ao redor do mundo ainda Mas arisco dizer Que pra bater Isso aqui Vai ser difícil Então se um dia Vocês vieram A Bariloche Que é Muitos falam Até que é a capital Dos brasileiros Na Argentina Porque tem muito Brasileiro por aqui Você tem que vir aqui Na rua Mitre E experimentar O sorvete Mamusca Te garanto Que vai ser Uma experiência Muito top Na tua vida Ali na esquina Tem mais uma loja Que aí é só chocolates E essas outras coisas Chocolateria Cafeteria Também Dessa mesma fábrica Mamusca E aqui é só a sorveteria Pensa num sorvete top Vou ali pegar uma casquinha Pra mostrar pra vocês Aqui é tudo Sinônimo de excelência Além Do sorvete O atendimento também Da segurizada é top Quem tava me atendendo É o Maurício aí Lá tá a tabela de preços Uma coisa interessante Que é diferente do Brasil Que as casquinhas Cascões Aqui se chamam Cucuruchos E olha aqui O jeito de sorvete É completamente diferente Bueno Maurício Diga Dos sabores Dos sabores Pode ser Chocolate E mousse de chocolate branco Chocolate clássico Sim, pode ser Perfeito Galera Pensa num sorvete Incrível E olha o capricho E olha aqui Olha aqui Não pode ser E aí, será que vai dar boa? Alex. Aí está. Muito gostoso, Maurício. Muito obrigado. Obrigado. Então, agora vamos para a parte prática. Experimentar esse bichão aqui. Olha só que belezura, cara. E cara, eu vou falar para vocês. A experiência de desfrutar esse sorvete. Dá uma música aqui. É coisa fora do comum. R$ 8,00 essa casquinha. É meio caro. Mas é diferente de todo sorvete que eu já tinha experimentado na vida. Completamente diferente. Ele nem parece que é feito de leite. E até o palito aqui. A pazinha é comestível. É coisa de outro mundo. Ele é cremoso de uma forma que eu não consigo explicar para vocês. Mas só vocês vindo aqui para experimentar. Mas eu garanto. Vale a pena. Vim no mercado comprar umas coisas para a gente poder seguir viagem tranquila. E estou aqui comprando. E olha uma curiosidade. Quando eu falo para vocês que salame é um negócio importante. Tão importante que aqui, olha. Tem esse lance aqui para ninguém botar na mochila e sair correndo na porta. Antifurto. Estão vendo? Salame é tão importante que o pessoal está levando embora. Aproveitar bem a nossa estadia aqui no hostel de Mishira. A gente sempre faz uma noite virar um dia. Quase um dia e meio. Então cheguei aqui cedo ontem. Fiz o check-in. Aí tomei banho, trabalhei e tudo mais. Hoje de manhã trabalhei mais um pouco. O check-out é às dez e meia. Aí tirei todas as coisas do quarto. Trabalhei mais um pouco. Fui no centro. Comprei as coisas do mercado. Agora estou pegando água. Trabalhei mais um pouco antes. E agora vamos pegar a estrada. Mas já são quase duas da tarde. Motor aquecido da nossa companheira. Está dando umas griladas. De vez em quando meio bruta. Isso me preocupa. E eu diminui a lenta dela. E aí quando ela está um pouquinho fria ainda. Ela apaga. Vamos fechar o portão aqui. E saiu do hostel aqui. Temisira. Que foi o nosso... A nossa casa. Na noite de ontem. Não, não, tranqui. Sali firme. Eu fui em mais por isso. Graças. Assim sali tranqui. Claro. Graças. Olha só as griladas que dá. Meio punk. Mas no final esconda tudo certo. Trocamos o óleo hoje. E agora vamos descer. Sentindo centro aqui. Para depois pegar a saída da cidade. Na encosta aqui do lago Nahuel Huep. Nahuel Huap. E Bariloche. O grande centro pelo menos está. Todo na beira desse lago. Que é muito lindo. As montanhas lá no fundo contrastando. Sempre dão aquele ar todo especial. A paisagem. Cidade muito bonita. Realmente vale muito a pena se conhecer. Saindo definitivamente de Bariloche. E voltando exatamente a Aguarinha. Para a ruta 40. E aqui a ruta 40 segue naquela direção. Para a Vila Langostura. Nós vamos seguir direto para cá. Fazer um caminho um pouco diferente desta feita. Vamos nos despedir da ruta 40. E seguir pela ruta nacional 237. Direto por aqui. Depois, contornando todas essas montanhas. A gente vai pegar outra ruta. Número 63. Essa eu não faço nem ideia. Se é asfalto ou se é off-road. Mas vamos sair um pouco do tradicional. E ter outros pontos de vista. Essas paisagens. Essas paragens. Tão bonitas da Patagônia Argentina. Olha só essa água. É um espelho completamente. Um azul, um verde. É inenarável. Não tem como descrever para vocês a perfeição disso tudo. Que montanhas mais espetaculares nesse caminho, cara. E o dia hoje foi um presente de Deus na nossa vida. O sol dá nessa água. Deixa tudo ainda mais bonito. Essas montanhas. Esse céu. Que coisa mais formidável. Eu fico emocionado de poder trazer lugares assim para dentro do seu dia. Do dia da sua família. De pessoas especiais. Então se você ainda não se inscreveu. Se inscreva aí para dar uma força para o canal. Seguir cada vez mais em frente. Não deixe para amanhã. Porque assim como aproveitar a vida. As coisas boas a gente tem que compartilhar. Não podemos deixar para amanhã. A gente não sabe o que o futuro nos revela. Então dá uma força para que o canal cresça. E com energia positiva vinda de lugares como esse. E de pessoas maravilhosas como você. Que está aí assistindo. A gente possa cada vez chegar até mais pessoas. Cara. Eu estou apaixonado por esse caminho. E essa pedra maior aí. É conhecida como o dedo de Deus. Mas aqui não tem só o dedo de Deus. Tem a mão de Deus inteira aqui, cara. Na criação disso tudo. Vocês não fazem ideia. Do quanto isso aqui é lindo, cara. Olha só esse cenário, cara. Essa aqui então é a confluência. É o encontro do rio Trafu. Sempre que há encontro de dois rios. Aqui se chama confluência. Olha só isso aqui, cara. Eu fico abobado. E aqui nós vamos se despedir. Dessa rodovia 237. E vamos pegar. Essa outra aqui. 63. E eu acho que terminou a brincadeira pelo asfalto aqui. Exatamente. Vai começar o off-road de hoje. Então, começamos. Com um pouco mais de aventura. Off-road. Pelo menos uns 70 quilômetros. Até na ruta 40. Novamente. Lá perto de São Martim do Los Andes. Então, vamos descobrir como vai ser essa estrada. O começo não é muito agradável. Parece que ela não tem tanta conservação assim. Mas a paisagem, como vocês podem ver, compensa pra caramba. A beira do rio Trafu. A estrada não é boa, mas a paisagem compensa pra caramba. Propriedade privada. Proibido passar. O portão tá aberto. O portão tá aberto. O portão tá aberto. Obrigado.